Depois, palavra tão pequena e de tanto poder Depois o café esfria, a prioridade muda Depois o encanto se perde, depois o cedo fica tarde Depois, saudade passa, depois tanta coisa muda Não deixe nada pra depois, porque na espera do depois você pode perder os melhores momentos As melhores experiências e os melhores e mais sinceros sentimentos Faça agora, talvez o depois nunca exista